O planejamento, a capacidade técnica, a ousadia e a criatividade tornaram o país um exportador de serviços na recepção de obras de engenharia de alta tecnologia. O sal e diversificado do Arquimetalógico Nacional exporta milhões de toneladas de ferro e arço de excepcional qualidade, além de metais ferrosos e não ferrosos. O sal e diversificado do Arquimetalógico Nacional exporta milhões de toneladas de ferro e manganês de extraordinária pureza. Minas de cobre, danfim, conchita, grânio, pedras preciosas e semi-preciosas, bem como centenas de outros minerais, afloram o solo brasileiro. Aplicando sua própria tecnologia, o Brasil projeta, fabrica e vende aviões para os Estados Unidos, Europa, América Latina e outros continentes. O país conquistou a posição de destaque na indústria aeronáutica mundial. O dinamismo da moda anima a indústria tétil. Os vinhos brasileiros de lã de autodão e de sintéticos são exportados e compõem os tecidos que tanto sucesso obtém do estrangeiro. Nas terras roxas dos estados de São Paulo, Paraná, Paia e Minas Gerais, a floresta virgem cedeu lugar a plantações de café de alta qualidade. O Brasil lidera com mais de 50% do comércio mundial de exploração de café. As organizadas e férteis plantações de laranja, onde está a outra liderança. O desenvolvimento da fruticultura colocou-se a outra posição de maior produtor de suco de laranja dentro do mundo. Exportamos uma infinidade de produtos. Exportamos a qualidade de nosso trabalho. Compre melhor. Compre internacional. Compre melhor. Compre embedded. Compre para baixo. Tchau, tchau.